Música Com a manutenção do aumento dos impostos sobre combustíveis, os preços de vários produtos que dependem do transporte por rodovias também estão sendo reajustados. Os economistas do mercado financeiro elevaram pela segunda semana consecutiva a estimativa de inflação para este ano. A projeção para o IPCA subiu 0,07 ponto percentual e atingiu 3,4%. A expectativa para a inflação sofreu uma forte influência do aumento do piscofins. A alta do imposto sobre os combustíveis foi uma forma que o governo usou para atingir a meta financeira deste ano de não ultrapassar os R$ 139 bilhões negativos. Para a Selic, a expectativa é de que a taxa siga caindo. Os especialistas consultados pelo Banco Central acreditam que os juros básicos terminem o ano em 8% e caem ainda mais até o fim de 2018, para 7,75%. A Selic é uma das ferramentas que o Comitê de Política Monetária usa para controlar a inflação. Se os juros estão mais altos, o consumidor compra menos, forçando o comerciante a diminuir o preço dos produtos. Quando os juros estão mais baixos, a tendência é que o consumo aumente, permitindo que os preços subam mais. O presidente Michel Temer comemorou os dados econômicos e disse que são claramente um reflexo de uma recuperação da situação financeira do Brasil. Está melhorando a economia. A inflação baixou no mês de junho. Nos últimos 12 meses, está em 3,5% contra mais de 10% quando assumi a presidência da República no ano passado. Outra boa notícia é que pela primeira vez em quatro anos, a taxa básica de juros está abaixo de dois dígitos. Os juros caíram para 9,25% ao ano. É a sétima queda seguida. Isso é importante para você que quer comprar a casa própria, adquirir um carro ou eletrodomésticos, por exemplo. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a possibilidade de o governo rever a meta fiscal, mesmo depois de tantas reformas e medidas para não estourar o orçamento. Oficialmente, Michel Temer mantém um discurso de que vai cumprir a meta anual. Mas nos bastidores, os ministros da Fazenda e do Planejamento já admitiram que o valor pode ser revisto agora em agosto. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos realiza o cadastro de 2 mil funcionários da AGM, beneficiados por um processo judicial sobre o valor do aviso prévio que eles receberam. A repórter Carolina Silva tem outras informações. Isso mesmo, esses trabalhadores, quando foram mandados embora, eles acabaram recebendo menos do que deveria. Quem vai nos explicar melhor sobre esse benefício é o Valmir Mariana, ele é diretor do sindicato. Olá, Valmir, como esses trabalhadores podem saber se eles têm direito ao benefício ou não? Então, existe uma lista no site do sindicato disponível para consulta dos trabalhadores, que é onde lá está o nome de todos os trabalhadores que estão direito a esse processo aí. E eles têm que fazer algum cadastro? Sim, eles têm que fazer um cadastro. Está sendo feito na sede do sindicato, de segunda a sexta-feira, das 8 horas, 17 horas. Então, é importante eles irem levar os documentos que estão sendo pedidos, que são o xerox do RG, o xerox do CPF e o xerox do cartão do banco, onde ele queira que seja depositado esse dinheiro. E se o ex-trabalhador já for falecido ou morar longe, o que os parentes podem fazer? Então, se for falecido, os parentes diretos devem prevenciar também a cópia do atestado de óbito e todos os documentos também, RG, CPF, a carteira de banco dele e do falecido também, para ter direito a esse processo também. E as pessoas que moram distantes, por algum motivo não possam vir em São José, eles têm que fazer uma procuração em nome de uma pessoa que esteja aqui e com essa procuração original, essa pessoa vai no sindicato também, com todos os documentos também, e tem direito de fazer o cadastro também para que possam receber esse dinheiro aí. Qual é o valor do benefício? Então, o valor é aproximadamente, varia de acordo com o salário do trabalhador na época, que é de R$ 47 a R$ 2.700. Muito obrigada, Valmir. O sindicato fica na rua Coronel Moraes, no bairro Jardim Matarazzo. Segue o repórter setorial. Minha gente, uma pesquisa feita pelo Centro de Inteligência Padrão, em parceria com o Serasa, mostrou que neste período de crise, o setor atacadista foi um dos que mais destacou-se pelo bom desempenho. Nos supermercados que vendem em atacado, basta olhar para os lados e você vai perceber que tudo é vendido em grandes quantidades e a preços mais em conta. Na crise, esse setor tem sido alternativa de muita gente que procura economizar, e é por isso que o atacarejo foi o segmento do varejo que mais cresceu no ano passado. Uma pesquisa feita pelo Centro de Inteligência Padrão, o CIP, em parceria com o Serasa, mostrou que o faturamento do setor atacadista cresceu 16,8% em 2016. Tudo isso é resultado de um simples fator. As vendas em atacado permitem preços mais competitivos e, por isso, mais atraentes para o consumidor. E além de vender para o consumidor final, o atacarejo atrai pequenos e médios estabelecimentos que, em vez de renovar os estoques direto com a indústria, recorre às vendas em atacarejo. Depois do atacarejo, o setor de ótica vem em segundo lugar, com um crescimento de 13,2%. Em segundo, vem o setor de farmácias, com 11,8%. E o setor de calçados, que cresceu 9,1%. Na contramão desses setores, o segmento de materiais de construção, vestuários e lojas e departamentos tiveram os piores desempenhos. Você acompanha outras notícias aqui da nossa região com Thais Orlovick, no plantão da redação. Olá, Jota. Após quatro meses sem coleta de sangue, o Hemonúcleo de Itaubaté reabre em novo endereço. O novo Hemonúcleo está sendo gerenciado pelo Hemocentro de Ribeirão Preto e administrado pela Universidade de São Paulo, a USP, e espera receber 1.600 doações por mês. Quem estiver interessado em doar sangue, a unidade está localizada na Avenida Inglaterra, número 190, no bairro Jardim das Nações. O horário é das 8 às 5 horas da tarde. A multinacional General Electric demitiu ontem 60 funcionários em Itaubaté. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a demissão é parte de um acordo para adequar a produção e a demanda do mercado e prevê que até 120 trabalhadores sejam dispensados. Vale lembrar que no mês de março, outros 120 funcionários já haviam sido demitidos. Por enquanto, são essas as notícias e já já eu volto com assuntos nacionais. É com você, Jota Washington. A saída do PSDB da base aliada do governo tem causado dúvidas sobre o futuro do presidente, já que o apoio do partido vai ser essencial na decisão sobre a denúncia contra Temer. Desde que Temer assumiu a presidência, foram várias tentativas de acordo. Tudo para que os tucanos se tornassem aliados do Planalto, já que faziam oposição ao governo de Dilma Rousseff. O resultado foi um casamento entre PSDB e PMDB que deu certo, rendeu ministérios para os PSDBistas e uma base forte no Congresso Nacional. O problema é que, de uns tempos para cá, o PSDB parece estar querendo assinar o divórcio e desistir da aliança com a presidência. O que deixa mais incerto o posicionamento de cada deputado na votação sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que, embora o Palácio do Planalto queira a permanência do PSDB na base, é perfeitamente possível governar sem os tucanos. Mas mesmo com toda essa turbulência, nos bastidores do PSDB, o senador Aécio Neves se esforça para conseguir uma reconciliação. Aécio saiu da presidência do PSDB desde que teve o nome citado nas delações de executivos da JBS. É importante também destacar que, além dos esforços para manter o partido na base aliada, Aécio Neves também tem trabalhado nos bastidores para conquistar votos desfavoráveis à abertura de investigações sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Já foi definido pelo Conselho Federal de Farmácia os primeiros municípios contemplados com o projeto Cuidado Farmacêutico SUS. Os profissionais vão ser capacitados para atuarem nas unidades básicas de saúde. Os farmacêuticos vão passar por um treinamento de seis meses. A ideia é de que a iniciativa venha complementar o atendimento no sistema público. Os profissionais de farmácia vão atuar nas unidades básicas de saúde. Eles vão orientar os pacientes no uso correto dos remédios para os tratamentos passados pelos médicos. Os farmacêuticos vão ajudar também nos atendimentos de casos mais simples que não necessitam de prescrição médica. O Conselho Nacional de Farmácia já definiu as primeiras cidades que vão ser atendidas pelo programa. Entre elas estão Belo Horizonte, Goiânia, Vitória da Conquista, Boa Vista, Maceió, Campo Grande e Guarulhos. Nesta primeira etapa, 500 farmacêuticos vão ser capacitados e enviados para as UBS. O governo federal decidiu ceder à pressão e reduzir o aumento do pisco-fins sobre o etanol. Mesmo com a mudança, a Ordem dos Advogados do Brasil vai questionar o Planalto sobre o decreto do presidente que causou o aumento dos preços nos combustíveis em todo o país. Depois do vai e vem do aumento do pisco-fins, o governo decidiu reverter a decisão e reduzir as alíquotas. Mas, na prática, para o consumidor, não vai mudar muita coisa. O reajuste da semana passada tinha sido de R$0,19 para cada litro de etanol. Agora, com a alteração, o imposto passa para R$0,11. Só que essa diminuição não atinge o aumento dos impostos sobre a gasolina e o diesel, que vai continuar com o mesmo valor, já que foi anunciado na última semana. Além disso, a mudança no imposto sobre o etanol é para os distribuidores. O valor da bomba deve se manter estável. O governo afirmou que, com a alteração, vai acabar arrecadando R$ 501,7 milhões a menos, o que equivale a 5% dos R$ 10,4 bilhões previstos de início. Mesmo com a revisão do imposto, a Ordem dos Advogados do Brasil vai questionar o decreto do presidente sobre o aumento do pisco-fins. O presidente da UAB, Cláudio Lamacchia, afirmou que o governo não respeitou o prazo estabelecido na Constituição. Depois do intervalo, você vai saber por que as baixas temperaturas estão mudando o cardápio de muitos restaurantes. Aguardo um instante, o repórter setorial volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto